para daqui aqui sejam muito bem amigos rapaziada no vídeo eu estou jogando de holofan na top lane então só bora estamos contra uma vene velho cara esse jogo daqui vai ser chato para nós velho mano do céu velho cara vene top é um campeão muito chato de se enfrentar tem vídeo aqui no canal inclusive se você não viu dá uma olhada que vou colocar no card aqui ficou muito legal inclusive é mas vene top é uma campanha muito chato de jogar porque ela consegue ter uma tipo ainda consegui manter uma renda segura muito facilmente os top campeões do top como por exemplo ela acaba sendo uma campanha chata porque acaba sendo um pouco mais complicado de que você conseguir dar uma win nela num spike inicial ou coisa do tipo assim porque de fato é difícil você conseguir chegar nela nesse caso aqui ela está de flash ghost não lembro vocês dela não tem invisibilidade né que torna ainda mais difícil esse lance todo mas enfim vamos ver como é que vai fazer essa game playzinha daí é engraçado né tem um dia em mídia contra uma caixa muito bizarro mas vamos nessa cara vamos nessa se você gostar do videozinho deixe gostei se inscreve no canal ative o sininho se me ajuda demais e além de me ajudar muito também vai ficar claro que eu posto por aqui tá são cinco vídeos por semana muito conteúdo bravo tu vê tem um lance a brava aí vambora olha essa minha tipozinha daqui cara eu só fico bem distante dela eu só jogar assim lá na range mesmo entregar suave eu já vou explicar uma parada inclusive quando a gente tem tempo aqui que eu não vou conseguir formar nada de qualquer forma mesmo é o seguinte a olaf normalmente nas páginas secundárias das runas ele pega normalmente conquistador e inspiração e na inspiração ele pega a mesma runa da esta que é o velocidade aproximação se eu não tenho enganado que é basicamente a runa que faz com que você corra mais rápido em direção a inimigos que estão com o movimento debilitado o slow por exemplo meu que porque eu não optei por essa runa aqui nesse nessa matchup porque basicamente eu não vou conseguir por colocar tanto valor assim nessa runa já que essa rua seria muito boa para enfrentar campeões mili para não deixar o campeão mili sair de mim ah mas como ela rende não é importante que você não deixar sair de você também porém qual é a parada tá nessa matchup aqui eu prefiro pegar bone plate e prefiro pegar revitalizar exatamente pelo sentido de que o meu w me shilda então revitalizar vai bufar esse meu w e vai bufar também a cura que eu vou ter proveniente dos meus skills tá ligado tem uma parada que é interessante é e do meu conquistador está caro enfim né além disso o bone plate vai servir muito bem para quando ela tentar me dar as três da passiva porque o bone plate vai conseguir vai tipo tirar uma um bom postagem de dano que ela me daria tá ligado então já é uma parada interessante ó o no zone pode colocar top cara boa tá pegando aqui já humilde o cara brabo o cara brabo e olha o if encontrou qualilha ali mano não teve que eu fizesse bom foi o gosto da venda pelo menos pela minha posição tá ligado assim inicialmente foi worth está Acho que eu consigo matar ela aqui, véi Tá O único ruim é a Wave, tá ligado? Porque ali ele veio frizzar a Wave, olha só que sacanagem, véi Mano, a Wave Cara, é muito bizarro isso, né? Eu acho que eu não precisava ter pego o machado, né? Se eu corro pra diagonal de baixo ali, eu ia forçar ele a tentar me matar ali Talvez eu tivesse conseguido pegar mais um pouco de vantagem na play que eu fiz Mas tá suave, cara, acontece É, eu preferi pegar essas coisas aqui porque acho que vai ser melhor, tá ligado? Sem SS top Tá bom de carro Boa Eu digitei aqui pro Nunu, mano Que ali ele ferrou minha Wave inteira, tá ligado? Então eu vou precisar de ajuda quando puder Porque ela ferrou muito nós no top, tá ligado? Pô, o Nunu foi bot e se matou, véi Que sacanagem Vou pegar essa aqui porque eu não consigo ficar top agora, tá ligado? Então é isso O bom de você fazer cidade de Olaf, cara E alguns dos campeões assim, desse mesmo feitinho que tem bastante sustain Ou tem algumas mecânicas interessantes de conseguir dar dano Muito mais cedo assim e tal Muito ataque speed É que você consegue simplesmente optar por fazer o gromp Ou fazer os campos da jungle assim Já é uma parada mais interessante pra você, tá ligado? Querendo ou não, mano Ó, a venta tá demorando muito pra puxar essa Wave, tá ligado? Muito E ela já tá level 5 Porque ela pegou o Wave destacada E eu tô level 4 ainda, tá ligado? Eu consegui, tipo Me ferrar um pouco menos Porque eu fiz o sapo É, eu poderia tá fazendo o Wolf também Só que É, eu acho que a decisão certa seria fazer o Wolf aqui, cara O Nuno tá botside Ele vai demorar muito pra chegar top O único problema de eu fazer o Wolf nesse caso aqui, cara É que o Nuno já tá bem atrás, entendeu? Então, se eu opto pra fazer o Wolf Ele não vai ter campo nenhum topside E, tipo, vai ser muito ruim pra ele, tá ligado? Então, por isso que eu Eu hesitei em fazer o Wolf Mas, normalmente, a decisão certa seria fazer o Wolf Porque ela demorou muito pra puxar, tá vendo? Eu teria tempo mais que eu fiz pra fazer o Lobo E aí, inclusive, rapaziada Nesses casos, é mais fácil Quando você tá, tipo Quando você tá vendo que vai demorar pra ele voltar pra você Você pode até fazer o Lobo E depois o Gromp Porque o Gromp vai rir lá mais na XP, tá ligado? Vai ser uma parada mais interessante Boa Aqui nesse ponto Só tem que formar o máximo que eu posso E depois Depois tem que devolver o Wolf pra torre dela, tá ligado? Se aqui nesse ponto aqui, por exemplo Eu não consigo devolver o Wolf pra torre dela Fica ruim pra mim, velho Boa Agora que eu tenho o R Fica um pouco mais fácil a matchup também Porque se ela vier pra cima de mim Ela agressiva muito hard, assim Eu posso dar Eu posso dar R, tá ligado? E ela não vai conseguir dar U em mim Então vai ser uma parada mais interessante pra nós Boa É interessante que nessa matchup também Eu fico pokeando ela um pouco, mano Porque o meu Q dá bastante dano E o meu Q, ele quebra a armadura do alvo, tá? Inimigo Então, como o meu Q, ele quebra a armadura do alvo Ele não pode deixar, tipo, rolar na minha direção Basicamente, tá ligado? Porque se ela faz isso Ela, tipo, fica muito mais complexa Tipo, a lane dela fica mais difícil, tá ligado? Porque ela vai dar... vai rolar em cima de mim É... ela, lógico, vai ter o E Mas se ela não der E a tempo e eu consigo trocar dano Mesmo que eu só dê, tipo, auto-ataque E Ou só o E meu E Eu já consigo dar um dano a mais do que ela tomaria normalmente Então já fica mesmo pra ela, tá ligado? Então já é uma parada interessante Bom A gente já sabe que ela tem ghost up Porque ela deu ghost antes de eu gastar o meu Então se o meu já tá up A gente sabe que o dela também tá, né? E o Ignite O meu tá up e ela não tem outra spell Porque ela flashou Ela flashou Ah... quando ela flashou? Ela flashou Putz, eu não pinguei o flash dela? Ah, não, pinguei Ela flashou mais ou menos uns 4 e 20 de jogo Então isso quer dizer que ela vai ficar sem flash Até os 9 minutos e 20 de partida, tá ligado? Então é isso Só a gente jogar em cima dessa informação e ficar suave E é isso aqui, guys Essa aqui vai ser a mashup, infelizmente O Olaf é um dos poucos campeões Que ainda faz quebra-passos, tá ligado? É um item bem importante pra ele Porque faz com que você não deixe o cara sair dentro de você É uma parada que é interessante de fato pra você, tá ligado? Ó, aqui, mano Esse ponto não importa muito pra ele um pouco de HP, tá? Eu realmente sei que eu vou healar Então tá suave Agora eu só tenho que deixar a rona dela desestacar E eu posso até tentar dar uma win, mano Mas eu vou esperar Bom, a gente já sabe que nesse matchup daqui Eu botei desvantagens de farm, né? É meio que óbvio Ela é ranged Eu sou melee Então seria bem esquisito que eu tivesse mais farm do que ela Por exemplo, tá ligado? Então é isso daí, véi Ficar dando meu Qzinho Pra gerenciar melhor a minha wave Pessoal, umas 3 minhas aqui antes de descer, véi Será que eu não pego isso aqui ainda, véi? Eu dei slow, mano Óbvio que ela já atingei dela, véi É muito roubado, véi Tu fica dando QQ no cara, tá ligado? Porque um Q já tira a armadura pro próximo entrar E ela continua com a armadura, tipo, reduzida Pro segundo que tu der Aí se você conseguir pegar o segundo machado do chão Então não consegue tacar o terceiro Vai dar mó dano também Então é uma parada muito forte E aí como a... Vem, ela é squish Ela é muito papel Acaba sendo mais fácil ainda Fazer as jogadas contra ela, tá ligado? A gente vai encaixar um primeiro Qzinho assim E o próximo, o próximo, o próximo e tal Bom, acho que aqui eu posso chegar perto da parede Pegar esse bagulho, não tem muito risco Ó, atenção, tá? Sempre contra a Vayne Tu tem que evitar deixar a runa dela destacada Então sempre evita de deixar a runa dela destacada Aqui eu vou andar pra debaixo da torre dela Pra forçar que a Wave entre na torre de fato E agora eu vou recuar Posso fazer o sapo danando de novo Por que eu tô fazendo isso e tô recuando? Porque eu sei que a Líria tá topside Como eu sei que ela tá topside Não faz muito sentido, lógico Eu ficar aproximando aqui dentro da torre da Vayne Se eu sei que o cara pode me macetar, tá ligado? Então é basicamente isso É... Bom, não, não, infelizmente, o sapo sai Não vai perder o sapo pra mim, tá? Aí eu acho que ele morda aqui, velho Se ele vier morder aqui Eu acho meio meme, tá ligado? Porque, assim, eu espero que ele entenda Por que eu tô fazendo isso aqui Porque eu tô numa mente horrível E ele não tá cantando nós de novo Não tem problema, ele bote Mas ele devia ter, tipo Ele devia ter vindo aproveitar a falsa de flash dela Por exemplo, tá ligado? Seria uma parada inteligente da parte dele Mas ele preferiu gancar full bot lá E, assim, como eu falei Não tem problema, o cara não ter vindo aqui Mas ele tem que entender Que... Pelo cara não ter vindo aqui antes Eu não posso fazer muita coisa A não ser fazer de play, tá ligado? Pô, ali era só ter gasto de flash dela, não? Acho que ela nem flashou, mano Ela tava entrando dentro do pit do... Do arauto Pô, e isso daí é troll, por exemplo, ó A Vayne entrou do river Todo mundo viu ela entrando Ela conseguiu descer mid e ainda dar mid, tá ligado? Nem faz sentido isso, velho Caraca, que doideira Ela tá pegando uma killzinha lá de graça Pelo menos a gente pegou aqui um nela, né? Mas não sei se eu tô valendo assim, velho Porque foi chest down pra ela, tá ligado? Então quem se ferrou foi o papai aqui, né? Vambora Se a Lillie sub-top agora tem um R pra, tipo, parar ela Então não faz muita diferença Meu, se eu sou só 100 segundos cooldown Eu quero pegar essa break daqui Pra mim é o que mais importa Como eu errei esse machado, eu não posso prosseguir no dano, tá ligado? Boa Tá ótimo isso aqui Ótimo, na real, não sei se eu tava muito bom, não, velho Foi flash da Vayne, velho Cara Eu dei um pouco de over nessa, tá? Dei um pouco de over Tipo assim, o ideal Eu tinha que puxar wave Mas eu acho que eu realmente dei um pouco de over Porque eu não prestei atenção no tempo da Vayne voltar pra lane Foi flash e o Staliden se a play, mano Pô, mano Não nos vamos poder dar um help top, não, velho Caraca, que difícil, mano O bot tá, tipo Cara, é que o bot não tá perdendo, né? Mas o problema é que a extra 6-3 e a Jinx também, mano E a Jinx tá com vontade de XP ainda Então não tá bom pra nós, tá ligado? Não tá uma bagulha tão destacada E eu sei, mano Que se esses caras me der Uma killzinha E, tipo Tempo na frente da Vayne, eu consigo fazer história Tá ligado? Eu sei disso, mano E, assim Sendo sincero, né? Ela só me matou agora Porque ela pegou aqui no Jinx Então olha o item dela, velho Ela tá de bota E nesse próximo recalho Ela faz o item dela, né? Complicada a situação Então, assim Eu sei que eu consigo fazer a boa Contra esse boneco daí, tá ligado? Porque ela é muito squishzinha, cara Ela é muito papel Ela é muito pobrezinha Com pobre coitadinha, tá ligado? Então eu mato, velho O problema só é que Até o cara perceber que eu mato O cara Eu vou descer e fazer o grump E é isso aqui, mano Essa aqui vai ser meu top Quando eu se me ativar assim Não tem o que fazer, obrigado? Então é isso Será que eu posso fazer isso aqui mesmo? Sem morrer Eu vou ter R, né? Ok Tá, ali ele foi mid lá Então tá mais sobe pra gente Foi arauto pro Drake Boa Vou focar meu Q primeiro, tá? Porque é minha skill de range Então eu consigo estabelecer Então eu consigo estabelecer Uma range de segura Um pouco mais segura pelo menos E fico mais suave pra jogar assim É... Foi flash do Brits E depois eu focar meu W Porque quando eu foco meu W O escudo base aumenta, tá ligado? Então é uma parada que acaba Se tornando mais interessante pra gente Porque eu consigo Muito mais facilmente Me proteger dos poucos dela, né? Pronto Já tá acho que ele Do quezinho na bocadela Na bocuda O infeliz é o que eu não vou conseguir Ficar pegando meu Q toda hora Tá ligado? Boa O bom também é que eu me curo bastante Deixa eu tirar essa pink daqui O Nuta bot ainda, mano Eu vou jogar sozinho Deixa eu tirar o daqui, pai Boa Nossa senhora Bate no Bogorô Sem querer Depois no caso, né? Eu não tenho Ghost, tá ligado? Não tenho muito Risk Que eu andar pra cima dela aqui, véi Boa Ela vai ficar, mano Se divertindo aqui Nas minhas Bricks, tá ligado? Mano, tem muito que eu faça, né, véi? Ela tá level 11 Eu vou pegar a level 1 Na próxima Wave Espero eu, né? Eu só posso dar win Nessa mina quando eu tiver Ghost, tá ligado? Porque senão ela vai me caetar full Antes disso Porque ela vai ter, tá ligado? Eu não Olha que mais tipo de corno, véi Graças a Deus, tá vindo top Não acredita nisso, véi É um milagre, família É um milagre Já apliquei o explosinho nela Nice, véi Eu lutei pra não correr risco De ela me dar o E E o Nunu pegar minha kill, tá ligado? Então foi pra garantir de fato, véi Nice Aí a Lili foi bot E pegou o double Que game, véi? Sério, que bagulho difícil, rapaz Eu quero jogar League de vez em quando, véi Eu vou já puxar o Wave aqui pra trás da torre, cara Porque eu vou conseguir farmar enquanto a próxima wave chega, tá ligado? E é isso Acho que a gente consegue gravar esse vídeo aqui, se pá, véi Na real eu não sei Tem muita gap ainda Mas a venda é uma hora pra chegar Então se mais ninguém vier aqui A torre definitivamente cai Tá ótimo, véi Vambora Show Agora eu quero puxar esse aqui rápido Pra dar recall logo, véi Boa Eu vou ter ghost ainda pra próxima fight Contra a Vene Se eu ficar na side dela ainda Então pra mim isso aqui tá bem suave ainda, tá ligado? Realmente não tem muito problema Ela vai descer ali Então eu posso dar B aqui É, tipo Ela deu ghost, mano Então pra ela ficou bem ruim isso Eu vou voltar, tipo, ó Vou voltar pra base com 2.400 de ouro Então se quer dizer que eu posso fazer isso daqui Que é tranquilo Cara, eu tô inclinado a fazer cutelo Esse jogo daqui, tá? Logo de cara assim Basicamente eu faria cutelo Bem pelo meu speed, tá ligado? Que isso me traria mais Nessa match daqui, sendo sincero Eu não posso fazer muita armadura Que não faz muita diferença, tá? É assim, poderia fazer eu posso, né? Lógico, guys Mas... Opa, pera lá Pera lá Eu vou fazer isso daqui E isso daqui que vale mais a pena Boa É, não vai adiantar fazer muita armadura Porque é Lilia Tipo, Lilia e Blitz É CC Eu poderia fazer Mercury Mas Não quero fazer Mercury Porque eu quero garantir a minha ult, tá ligado? Eu vou fazer bota de CDR E aí isso é meio esquisito Mas eu vou explicar o porquê É porque basicamente Agora eu já tô com 30% de CDR, tá ligado? Mais especificamente 33% De tempo de recarga, né? No caso 50% de É... Abrit Raste Com essa porcentagem Já consegue fazer história já, tá ligado? Já fica uma parada mais tranquila Então Eu vou me basear basicamente nisso Por quê, cara? Porque com a bota de CDR Eu tenho muito mais chance De pokear ela E de ficar Nessa Agressividade vizinha do poke mesmo, tá ligado? Então é isso Aqui, mano No próximo Q Eu posso dar a win nela, tá? Matei ela já, né? Boa Nice Mano, como eu disse, cara Assim, era só uma killzinha E um tempo na frente dela Que eu já Arrebentava ela E a hora que eu forcei uma trade Quando ela tinha red, tá? Então assim Foi uma parada que realmente É... Foi muito risk da minha parte Porque esse redzinho Me dá um redzinhozinho a mais Eu tinha lowzinho ali fora do meu R, tá ligado? Mas eu só fui pra cima de fato Nesse momento aqui Porque eu tinha ghost E eu sabia que eu tinha ult, tá ligado? Então como eu fui nesse momento Que eu tinha ghost e ult Já era mais seguro De que eu fosse conseguir matar ela Pegar a kill, né? E de ficar mais tranquilo Se a gente não tá fazendo ali Tipo, é muito mais do que troll, velho Vai muito além dos campos de trolls isso, velho Porque... O dragão tá nascendo daqui a pouco, mano Por que que... Tipo assim, os caras foram dar cara river assim agora, tá ligado? Era uma chance muito esperada, por exemplo Agora tem muita vantagem Por quê? Tá level 12 E ela também tá Mas... Eu coloquei uma wave Tipo, boa na torre dela Quando eu voltar pro top Daqui a um tempo Daqui a uns bons minutos A wave vai estar voltando pra gente Então vai ser muito bom E eu posso pegar tempo aqui embaixo Que eu não perco nada lá em cima Ela Se descer Perde coisa Então pra mim Isso aqui tá muito mais tranquilo, tá ligado? Então é isso daí, velho Ela desceu, ó Tá vendo? Sendo sincero Que ela teria sido ruim pra ela, tá? Porque ela perde farm lá em cima Não perde, tá ligado? Mas deixa de pegar, né? No caso, guys Bom, acho que isso aqui é só levar To rio do mid E não tem muito segredo, velho Deixa o dragão dos rios De cara Não tem muito o que fazer Nesse tipo assim Então é isso Boa Perfeito, velho Não precisa desse rio agora Tá tranquilo Vamos jogar controladinho, cara Não tem pra que esse tipo Abufar Abufar não Afobar E tá suave Primeiro, isso aqui é o bagulho aqui Não dá rápido Ela tem visão ali, ó Eu sei que ela tem visão ali Porque ela ficou parada Quando eu tava perto De matar o H-linhos Isso quer dizer que ela tá Isso quer dizer que ela tá Tentando smitar, tá ligado? Nenhuma skill dela É target Tipo, ela só clica e vai São esses skills que ela tem que mirar Ou então que Tipo, quer dizer Como é que eu posso clicar, velho? Não é tipo meu E, tá ligado? Tipo, meu E, ó Tá vendo? Que eu tenho que clicar aqui no boneco, ó Ela só arremessa Então as skills delas Ou são que nem o meu Q Ou que nem o meu W Isso quer dizer que ela tava Clicando em alguma coisa Na galinha Tem visão ali Posso subir Mas você tá ela aqui, tá? Aqui não é ruim não, hein? Matei ela já Nice Foi muito bom ter gasto meu ult aqui Agora foi x-down, tá ligado? Então vale a pena A Jinx tá subindo topside agora Quero tapchar isso aqui Pra ter vantagem de farm Só que eu não tenho visão Do time inimigo Eu vou ter ghost É meio arriscado Ficar aqui ainda Mas talvez valha a pena Opa Tomei o zap na boquinha Da garrafa aqui Tá suave Tá nice, cara Tô muito forte Tô com farm bom Aguentei muito a pressão da Vayne Bem de boas É... E é isso, velho O único problema de fato Caraca, uma Jinx e Collectors Holy moly O único problema de fato Esse jogo daqui, cara É que o time de cara Escalou muito bem, né, velho A Jinx tá 9 e 5, pô O Nunozum tá bem mal no jogo A Ashe tá bem marromeno Então vai, velho Não estamos muito bem Esse jogo daqui não, velho Poderiam ser bem melhores Esses jogos aqui, tá ligado? A gente tá jogando, velho Cara, sendo sincero, mano Eu vou conhecer uma corta cura De AD E eu quero descer o cacete Em todos lá Todos, todos, todos Sem exceção, todos Eu vou andar pra topside Porque... É que eu ia falar Que eu não farei muito de do e bot Agora, tá ligado? Por conta da... Da onde a Vayne tá Mas eu vou descer pro bot Tipo, o Jinx pingou o bot Ele provavelmente não vai querer Fight a topside, tá ligado? Então eu vou descer pra cá Eu mato ela bem fácil, cara Black Cleaver Ela tá de rei, velho Ela fechou o segundo aqui também, velho Mato ela bem de boa Tô de Black Cleaver Tô de quebra-passos, tá ligado? Tô de blue ainda Então tem muita vantagem Nisso aqui, velho Nice Eu sei que foi por pouco, tá? Mas foi só porque eu decidi não pegar o meu machado Tá suave Eu tenho que fazer item defensivo agora, tá, guys? Tipo... Esse meu Black Libre aqui Ele vai servir muito bem Pra conseguir, de fato Matar essa galerinha do mal aí Tipo... A Lilia, tá ligado? O Blitz e tal Meu Deus, deixa eu matar o Rick ainda Esqueci disso É... Mas contra a Vayne eu tô muito assim, tá ligado? Então eu posso fazer, por exemplo Uma Sterak agora Vai tá bem de boa Uma Def Dance e tal Def Dance é o ideal, na real Pra eu fazer agora Esteira que eu não vejo com tanto valor assim Pra, tipo... Meio que rushar, tá ligado? Não vai ser um rush, né? Mas... Boa Eu não vou conseguir puxar pra próxima Mas acho que eu consigo pegar Não tem Gromp aqui também Vou dar B Pô, esse aqui é Paia, tá ligado? O que que tá acontecendo, velho? Meu time só sucumbiu apenas Meu memes isso O ruim também Outra coisa que é bem ruim Nesse show daqui É o seguinte É que... Basicamente, mano Hum... É que basicamente Numa teamfight Eu tô bem ferrado, né? Porque... No meu time não entra, né? Tipo, quem entra no meu time É o Nunu Mas o Nunu tá fazendo AP Então, na teoria Quem vai tancar É o Bobão aqui O Nunu tá jogando bem mal, mano Fazendo AP assim Não precisava não, velho Eles não tem tanque lá, pô Então eu não tenho necessidade De, tipo, fazer essa play, não Da big plays De fazer AP, tá ligado? Realmente não faz muito sentido Eu meio desconexo Se ele fazer AP Assim, ele tá fazendo só porque Por aquele... Aquela antiga desculpa E tem um dano mágico Meu Deus do céu Cara bom, mano Pô, ele chegou na frente do mato Parou E coisou Aí, que eu dava pra levar o agulho Levamos mesmo É isso Pô, onde que é esse castor out? Tá pro... Quase, soraca Quase que tu foi abduzido, minha filha Ó, não era pra o Nunu no Santa Bot, tá? Já vou... Desde já aí Fazer a explicaçãozinha pra vocês Eita, meu pai do céu Vai dar Beyblade aqui, velho Não tem como eu pular a parede Nice Esse aqui ficou pra Ashe, né? Então esse aqui foi bom pra mim Pra gente Dragão chegou aqui Pô, o Jin tá fazendo sei lá o que lá, mano A gente vai fazer só o dragão mesmo Vai ser barão dos caras É, mano Meu time tá dificultando bastante o jogo, tá? Tipo, na teoria, guys A gente tem muita range pra jogar as fights, velho Se a Ashe ultar alguém É certeza que eu mato Tá ligado? Então é uma parada que facilita muito o jogo Mas... E o Jin ainda fica lá de trás Ficando muito suave Só que esse Jinzão aí Não tá facilitando muito o meu jogo agora, não, velho Eu tenho que dar B1, gente Vai ser T2 que vai cair lá free Não tem muito o que fazer Mas... Tem que defender T3 só Se os caras deixarem puxar Bom Aqui não vale a pena, guys Eu vendeu o Shrewd Doran Pra comprar armadura Porque os caras lá Dão dano físico Mas não é tanto, assim Então eu vou acabar preferindo Fazer... Ficar com o Shrewd Doran Porque ele me dá HP, tá ligado? Nice, porra Vambora O boneco é muito duro, velho Ainda mais com uma Soraka assim do meu lado É muito quente, velho Ó, aqui se a Ashe fosse esperta Ela ia deixar eu farmar a wave inteira Porque eu ia ficar full life E a Soraka não ia precisar Ficar gastando HP pra me curar Seria uma parada mais inteligente Da parte dela, tá ligado? Mas tá suave Isso aqui eu acho que é a inib aberta Quem tá vivo é Vayne E mais um cara E mais um Blitz só Eu vou focar só a tower aqui Não tem razão pra focar outra coisa A não ser isso Nice Ai Ai Hum Vai, hein Ghost da Vayne Nossa senhora, velho Joguei mal, guys Joguei mal Era pra eu ter lutado o Hulk do Blitz Mas eu não achei que fosse me pegar Por que o Jhin andou pra trás assim, velho? Mano, por que o Jhin andou pra trás, pô? Ah, eu só daquilo agora só Bom, Death Dance tá pronta Menos mal Agora o que eu tenho que fazer, meu Jesus Cristo? Esteira aqui, né? Esteira aqui agora faz sentido Esteira aqui agora é bom Tem que fazer HP Pra eu conseguir tankar melhor, tá ligado? Querendo ou não É que, tipo, nessa hora aqui Eu não vou tomar muito dano do Blitz de fato Porque... Quer dizer, HP no caso Que era só o Blitz, né? Ele quase não me deu dano Mas... Eu acho que eventualmente Eu vou ter que fazer Fon também nesse jogo, tá? Porque os caras tem CC aqui CC aqui CC aqui CC na Vayne E aí o Fon vai ser muito bom pra mim, mano Isso é uma parada que é chata do meu time É que ninguém tem buff, velho Isso é uma parada que dificulta muito A minha gameplay, tá ligado? Por quê? Porque eu só jogo Porque eu só jogo no meu Ghost Pra entrar no time inimigo, entendeu? Tem que ser algo meio chato, por exemplo Mas tá bom Vamos ouvir do bot aqui, mano Pô, eu acho que a gente só Tenta hitar a bot, tá? Nesse momento aqui do jogo Acho que a gente só faz isso mesmo, velho Bom, em breve terei o meu level Tenho... Tenho meu level 16, no caso Em breve terei o meu Sterak E aí a gente vai ter Uma gameplayzinha bem melhor, tá ligado? Nice Eu não posso puxar a próxima Porque o meu time tá no Recal, tá vendo? O Nunu tá andando pra trás E a S tá dando B Então não faz sentido eu andar Pra frente nesse momento aqui do jogo Então eu vou voltar Vou fazer isso daqui Cara, se a Jinx for abusada Pra puxar a próxima Hoje ela morre, no bot Independente de quem esteja No lado dela, velho O problema é que O Bliss tá ali E pode ter mais gente Porque quem tava misto desceu Tá vendo? Meio chato isso Será que ele jogou mal, guys? Bom, o Sterak vai cair Não tem muito o que fazer E vai ser dragão dos caras Será que não nasce a tempo Pra gente conseguir dominar a pressão do mapa Pra chegar até lá Ep, 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 pop, pop, tá ligado? Então Meio chato Vambora Putz, é verdade, né, mano? Eu vou fazer estrela Que não vai acabar meus slots Bom, vou ter que ver O que eu faço com isso daqui a pouco, velho Não quero gastar minha ultima e meu ghost Agora que não faz sentido, tá ligado? Tá bom Os caras tão gastando recursos Ai, que sucesso é essa, soraquinha Mano, essa última, soraquinha, foi muito ruim, guys A bola não chega a ninguém, né, velho Isso aqui, ou chega na gente Não, não chega a ninguém, velho Mano do céu Aí eu fui sozinho, tá ligado Será que eu escolhi mal o meu alvo, galera? Acho que era se parar pra eu ter matado o Blitz Eu tomei dois Ignites Vai, hein, velho O Blitz jogou mal, mano, ele matou a mina Cara, tá, deixa eu pensar O que eu quero fazer aqui, velho Eu acho que eu não vou fazer Sterk Eu acho que eu vou fazer essa reespada E aí eu vou fazer a M.R Que é a Lilia e a K Estão me irritando muito, velho Então esse meu próximo item aqui vai ter que ser Fon, tá ligado E aí é isso Eu vou ter que abdicar do meu esteiro aqui nesse jogo daqui Porque eu preciso ter corta cura, tá ligado Querendo ou não A Vayne se cura A Jinx vai se curar, tá ligado A Lilia se cura bastante por conta da passiva dela também Quando estaca Então eu ter esse corta cura aí é útil É bem importante nesse jogo daqui Na minha visão, pelo menos E eu preciso ter Fon, mano Pra tankar mais Por que que Fon? Fon é Força Financial, tá ligado? É Força da Natureza E por que que eu vou fazer logo isso aqui? Porque é o item que mais O item de M.R Que mais me dá M.R E que me dá Move Speed, tá ligado? E me dá mais stack ainda De dano mais reduzido E de Move Speed, se eu não me engano Quando eu tomo CC Efeito Mobilizador, tá ligado? Isso vai ser uma parada muito valiosa Na minha concepção, pelo menos Porque vai maximizar ainda mais É a minha velocidade aproximação dos caras Tá ligado? Eu tô sem essa runa Tá, eu não posso ficar bot Se eu ficar bot Os caras fazem barão Eu sou o único cara que Puta merda Eu vou puxar bot aqui, velho Cara, saúde da A menina foi muito ruim, velho Mano, o pior é que ninguém tá vendo, velho Olha, cês viram? Cês perceberam que ninguém tava vendo o Nunu ali? Doideira, não? Não tem pra quem me pinhar, não Capitã Ventania Meu Deus do céu, velho Será que eu morro de novo? Holy moly guys Acho que a gente perdeu isso aqui Eu tô sem Ghost agora Pra entrar no seu inimigo Ok Ai Pô, tem R ainda, mano Que isso, cara? Mano, meu time perdeu a fight com a menina Tendo ult ainda, velho Que doideira Eu achei que ela não tinha mais ult, galera Trolei Se eu soubesse que ela tinha ult Eu não tinha andado pra frente assim, tá ligado? Nice Matou a Kai Você matou ele também Tá bom Pelo menos cobrou, tá ligado? Por enquanto, tá suave até Eu poderia ter pincado Eu achei algum lugar aí, mas Enfim Cadê meu item, velho? Cadê a F1? Aqui e aqui Boa O único ruim é que Tipo assim O caminho até chegar Até fazer de fato A força frente é muito ruim, velho Cara, olha isso aqui, mano Balanço Olha o balanço perfeito aqui, velho Cara, eu tô muito dando 31 Ó, eu tô mais dando a perda que físico, né? Muito bem que nessa luta também Assim, quem dá dano a D Nem tentou me bater direito Quem mais me bateu de dano a D Foi a Vayne Porque quando eu cheguei do lado da Jins A Jins já, tipo, desistiu Enfim Pingar aí que falta 1300 de ouro Pra fechar meu item E aí é isso Hmm Sendo sincero Que eu acho que a gente ganha Um jogo bem fácil Quando eu tiver meu item Quando o meu time quiser Fightar comigo Quando eu tiver meu item, tá ligado? Mas tipo, ó Olha quem o meu time tá fazendo, pô Por exemplo Tipo, que maluquice, velho Tipo, eu acho que São várias maluquices De uma vez só, tá ligado? Tipo assim Uma que o meu time tá andando No mid desse jeito Que nem um bando de abigobal Um bando de bobo Olha isso, que bando de bobo, velho Pô, é só pra dificultar mais O meu game, velho Não é possível, guys Tá, não tem pra que eu lutar aqui Eu tenho que lutar na base Pra defender a base, tá ligado? Eu vou guardar isso Eu vou dar B aqui, mano Porque não faz se eu também Eu tentar descer andando, velho Até poderia fazer, né? Mas não faz diferença, então O lado bom pelo menos Que no momento não tem O objetivo dos caras fazerem Então o máximo que ele vai tentar fazer É entrar na nossa base Mano, esses dois caras Que só não podem morrer, velho De graça Já dei slow No predict do flash do britão ali Tá nice O Jin já tá perdendo Uma HPzinha chata Ok A Lilia vai ter ult, né? Porque ela nem passa Toda face no mid Então tem que ficar ligado Em relação a isso também Show Eu não preciso de muito ouro, mano Pra fazer meu item Infelizmente O pior é que Tipo assim O pior, mano É que eu tenho que matar Todo mundo lá Pelo visto, velho Não tô vendo meu time Conseguir fazer muita coisa Dar muito dano Tá ligado e tal Vai, Kai Sulta nele Pô, ele poderia ter tentado Se matar Que sacrifício humano Pela Kai Isso valeu a pena, eu acho Pelo menos a gente pode Que vai para o próximo dragão Sem ter muito medo Porque não é alma Tá ligado Boa Vou recuar Meu Deus Minha vira descendo, velho Mano Minha vira desceu muito Com a deficiência, velho Tá bom Eu não botei ult Pra salvar o jogo É, eu não tinha ult Pra salvar o game Nossa, o H7 matou Mano Temos um jogo ainda, velho E eu fechei meu item O único ruim é que tá com o Nexus Open O Nexus tá com menos vida Do que, sei lá, mano Uma zona Então vai ser meio difícil isso Mas, então bora Me surpreende ainda, tá Como é que a Ashe conseguiu derreter a Vayne Sendo que a Vayne tem handwin E a Ashe nem tem re-destruído, velho Ah, tá bom É isso Ela tem sedenta, né É verdade Nossa, ela fechou Eu prefiro ser sedenta Antes de qualquer outra coisa, velho Caralho, que doideira, pô Vamos lá, velho Se o meu time conseguir fazer o dragão agora Vai ser muito bom pra gente, cara Porque vai desafogar uma pressãozinha a mais Tá ligado Vai ser bem, bem interessante Será que tá emocionado pingando aqui? Não sei pra quê, pô Gente, entra no bagulho e faz o dragão É só vocês É só o Blitz e a Lilia, pô Faz o dragão, velho Faz isso, galera Lembro mal Pelo amor de Deus, velho Já era pra ter feito isso, velho Porra, a Ashe tá muito de sacanagem, brother Mataram a Lilia Acabou Só fazer o dragão Vai ficar suave É isso Boa, guys Vambora Meu Deus Se mataram, velho Por que eles não saem juntos, né, velho Ou morre todo mundo junto Ou sai todo mundo vivo, pô Não é mais fácil, não, velho O que a gente perde agora, velho Porque um inibdown a gente vai ter pelo menos, tá ligado Já que é só um que vai renascer Eles levaram separado, então Vai ser difícil isso Eu não tô tendo assim, ó Ai, que jogo difícil, velho Caraca, mano Ficando sincero é que Mano, o Biscoitão e o Jim Foram Dureza esse jogo daqui, guys Mas é isso, mano Espero que você tenha gostado do videozinho Tentei Dar o meu máximo Nessa gameplay Lancei A braba O máximo possível Acho que coisas Adicionais aí Que eu posso explicar Sobre o Wolf É que você tem muita pressão Sobre qualquer rota, tá ligado Então é meio que Tanto faz Contra quem tu tá E é isso Batafeto Tu consegue jogar muito bem Até contra os caras Que tu acha que tem muita pressa Esse Na minha concepção Pelo menos É um exemplo É um bom exemplo Esse jogo daqui Porque a gente tava contra uma venda Que é um dos top players Que mais tem pressão de jogo Mesmo assim A gente conseguiu aguentar muito bem Chegou um monte de jogo Que eu tinha mais nível que ela Mais nova que ela E é isso Lógico Eu trollei aqui Dá pra jogar melhor o World Sinceramente Eu acho que é um problema recorrente Dos vídeos top players Aqui no meu canal Que os caras não gostam de mim, mano Tipo Parece que Sei lá O que que parece, mano Tipo Pô, eu seto os bonitinhos Tá ligado Eu faço a play Quando o cara tá na minha side Cheia Esquepar E os caras não vem top, mano Não vem desafogar Não vem fazer a play Na hora certa Tá ligado E tal Tipo Um problema que Por exemplo Eu faço E vocês vão ver Que vocês podem ver É Depois que eu falo isso Talvez seja mais fácil Preparar Nas game de gameplays É Que muitas vezes Eu vejo que o cara tá top side Ou tá na minha side em si Não só de top E eu troco Tá ligado Tipo Por que que eu troco Porque Quando a gente vai ter vantagens numéricas Vale mais a pena Que eu esteja um pouco mais low life Do que o normal Ou que eu não esteja full Exatamente Pra que o time inimigo Esteja com menos HP E a gente consegue fazer jogadas Oficial em cima do cara Eu fiz esse jogo daqui Tá ligado Deu ter trocado Contra o cara Tava top side E tal E tipo Duas vezes Que tava top side Por ele ter vindo na VM top Ele decidiu em mid Pra aguentar o Jim Tá ligado Por exemplo Tem uma parada bem ruim Bem negativa isso Já que Não ajudou muito O cara aqui Acho que poderia fazer a boa E outra coisa Que trollou a gente no jogo também É claro É que o Nunozão Ele fez AP Ele não fez tanque Né Então se o Nunozão Tivesse feito tanque Seria uma parada Muito mais valiosa Mesmo que a gente não tivesse Dano mágico Cara Porque Se a gente não tem dano mágico E a gente tem outra frontliner Já seria muito mais difícil Dos caras ficarem pegando Aqui o free E seria um cara Pra jogar junto do meu time Mesmo comigo longe Nesse jogo daqui Cara A Soraka é papel Então ela não pode A face check em lugar nenhum Normalmente O Nunozão fazendo AP Fica papel Então ele também não pode A face check Então eles no time Não podem entrar Rio Não podem entrar mid Não podem entrar top Mid Bot Não podem entrar em lugar nenhum Mano Sem mim E aí Se eu tenho que E aí tipo Aí mora o problema Teve uma hora por exemplo Que eu tive que bot setar wave Porque quem tava no mapa Antes de mim Não foi bot setar wave E a gente correu isso Porque a gente perdeu muito SP no bot E entrar muito mina na nossa base E aí é aquela parada cara Que tipo assim Pô mano Como é que isso vai funcionar Se os caras Se os caras não setam wave Pra eu conseguir andar junto com eles Eu sou o cara que tem que setar wave Eu sou o cara que tem que ficar Pô é complicado O nosso solo laner O Jim Ficou level 16 no final do jogo Tá ligado Então é complicado Bom rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado do videozinho Tentei aí explicar o máximo possível Dentro do sistema desse jogo daqui O que que eu tinha que fazer nesse jogo Por que e tal E é basicamente isso Tá O laptop Basicamente essa gameplay Normalmente como eu disse Vai ter outra runa E aí essa outra runa Vai te possibilitar Trocas mais valiosas Uma parada importante do Olaf Cara É você sempre tipo Ponderar muito bem Quando tu deve gastar tua ultimate Por exemplo No top ali É no late game vocês viram Que com essa build aqui A minha ult volta rapidíssimo 20 segundos de cooldown No top por exemplo Quando a Vayne misturou Talvez eu pudesse ter dado a win Nela com a minha ult Mas não sei se valeria a pena Porque depois Mesmo que eu tivesse ult Eu não ia gastar só a ult Pra matar Vayne top Naquela de baixo da torre Tá ligado Então eu já pensei nisso um pouco a mais Talvez valesse a pena Talvez não Não tem como saber agora Mas é basicamente isso Então o Olaf tu consegue Fazer tipo de coisa De Olaf Eu acho melhor tu jogar Sempre de Ghost Ignite Já que tu não precisa Muito ter Flash Mas tu pode jogar De Ghost Flash De Flash Ignite De TP Ignite TP Ghost Também dá Eu acho que Ghost É muito valioso pro Olaf Então eu não perderia o Ghost Eu acho que ele não precisa de Flash A não ser que ele esteja Num jogo contra tipo Jarvan Aí você precisa ter Flash Contra o Jarvan Mas tirando isso Não precisa Então é basicamente isso Se você gostou Deixa o like Um abraço Até o próximo Valeu E falou Até a noite demais Guys Tamo junto